Google Play Pass É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do nosso canal E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Google Play Pass Parece que para fazer frente ao Apple Arcade, que é o serviço de streaming que a Apple deve lançar em breve A gigante Google, para não ficar para trás, está trabalhando no Google Play Pass Vale lembrar que o Apple Arcade você paga uma taxa mensal E vai ter acesso a dezenas de jogos exclusivos, sem microtransações e sem anúncios Nesse caso o Google Play Pass também é um serviço de streaming que ainda está em fase de testes e deve custar 5 dólares por mês Você vai ter acesso a uma completa série de centenas de aplicativos premium Inclusive jogos dentro desse pacote que a gigante Google já está preparando O Google Play Pass também promete não ter anúncios e nem microtransações E deve revolucionar primeiro o mercado de mobile Mas com o devido tempo pode dominar também os consoles e streaming em geral A nota diz que os registros mostram que os testes estão nos estágios finais E promete trazer tudo desde puzzle games até aplicativos de música premium Alguns jogos vistos nos testes foram Stardew Valley, Marvel Pinball e Risk O grupo de testes da Apple Arcade ainda não revelou o preço Mas estima-se que deve ser tão baixo quanto para poder concorrer de igual para igual com o serviço da Google E essa briga de gigante só quem ganha são os consumidores Preços baixos e alta qualidade de serviço é o que a gente espera E você, o que acha disso? Deixe aí seu comentário Se estiver gostando dos vídeos aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente lançar Até o próximo Valeu!